Lagoinha, Lagoinha, Lagoinha Esse é o JR do BC Pro chacha da lagoinha, piranha tu vai sentar A tropa do BX hoje vai te burrar Só quer dar no carro, bicho, ela gosta dos 5x7 Pro xilote do paizão, que essa arma vinha perde Dá pro mano BX, porque ele é o chefe Dá pro mano fiel, porque ele é o chefe Dá pro mano postura, que é querido do chefe Dá pro mano de raça, que é querido do chefe Por isso que somos querido por ela E somos só de todas na vinha A tropa da lagoinha, que é minha filha do polícia Por isso que somos querido por ela Dá pro mano piloto, que é querido do chefe Dá pro mano do meota, que é querido do chefe Dá pro mano capitão, que é querido do chefe Dá pro meu mano de velho, que é querido do chefe Essa é a tropa do fiel, que são querido do chefe A tropa da rua 5, somos querido do chefe Por isso que somos queridos por ela, e somos somos de todas novinhas A tropa da Lagoinha comeu a filha do polícia Por isso que somos queridos por ela, e somos somos de todas novinhas A tropa da Rua 5 comeu a mulher dos militares Sejam bem-vindos ao Cristão da Rua 5 Esse é o JR do BC Pro chacha da Lagoinha, piranha tu vai sentar A tropa do BX hoje vai te empurrar Só quer dar no carro o bicho, ela gosta dos 5x7 Pro xilote do paizão, que essa arma vinha perto Dá pro mano BX, porque ele é o chefe Dá pro mano Fiel, porque ele é o chefe Dá pro mano Postura, que é querido do chefe Dá pro mano de raça, que é querido do chefe Por isso que somos queridos por ela, e somos somos de todas novinhas A tropa da Lagoinha comeu a filha do polícia A tropa da Rua 5 comeu a mulher dos militares Dá pro mano Piloto, que é querido do chefe Dá pro mano Dumeota, que é querido do chefe Dá pro mano Capitão, que é querido do chefe Dá pro meu mano de velho, que é querido do chefe Essa é a tropa do Fiel, que são queridos do chefe A tropa da Rua 5, somos queridos do chefe Por isso que somos queridos por ela, e somos somos de todas novinhas A tropa da Lagoinha comeu a filha do polícia Por isso que somos queridos por ela, e somos somos de todas novinhas A tropa da Rua 5 comeu a mulher dos milícia